E no 3 você vai abrir os seus olhos, você vai ver o Michael Jackson na sua mente. E ele vai estar pela vez, eu acho que é engraçado. A pessoa que eu te mostrei será o Michael Jackson. Você vai ficar muito feliz de ver o Michael Jackson pela vez. O que é que está aqui? O que é que está aqui? O Michael Jackson, abraça ele. Você não imaginava que ele ia estar... Não, mas é, mas ele não está bem. Ele fala português. Estão impressionados? O Michael Jackson, abraça ele, relaxa. Bem, voltarei para o 3. No 3, a hipnose vai embora. Você volta ao normal. Fica muito feliz que foi hipnotizado. 1, vai voltando. 2, 3. E aí? Posso colocar seu bicho na minha página? Pode. Obrigado, valeu. E aí? Obrigado.